E tamo de volta com mais Dragon's Dogma. É o seguinte, estamos sendo caçados, né? Já faz um tempo. Só que como eu não ando à noite no jogo, a gente precisa dormir e poder ver quem é que tá nos caçando, né? Então deixa eu abrir o mapa aqui. Ramsey. Vamos ver se aparece alguma coisa. Não aparece nada. Porque tem que tá de noite, né? Tem lugares que ficam perigosos de se andar à noite quando a gente tá sendo caçado. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou dormir até de noite. E à noite a gente vai passar por uns lugares perigosos. Aê, simbora. Eu acho que a gente não tem muita missão pra fazer. Lembra que no vídeo passado eu tinha pego uma missão aqui com esse cara? Eu tinha entregue duas missões de uma vez só, né? Eu tenho o perfume que ele precisa. Eu me lembro de ter catado no castelo. Vamos entregar pra ele. Entregar pra ele aqui o perfume. Aê! Será que ele tem mais um pra gente? Vamos pegar pra gente ir fazendo o caminho, né? Tide, folder, eu tenho também. Eu tenho essa carta também. Eu me lembro de ter pego essa carta em algum momento, não? Deixa eu ver se ela tá guardada aqui dentro. Antes da gente sair... Não vai tá comigo, né? Provavelmente. Eu juro que... Eu juro que ela tava dentro do... Do inventário. Deixa eu ver. Vamos lá. Withdrawal... Ahn... Special orders... Sério que não tá aqui? Eu me lembro de ter encontrado um item desse. Bom, não está. Era impressão minha. Vou ter que procurar, provavelmente. Vou ter que catar esse item por aí. Vamos pegar umas carnes daqui de dentro. Pra gente poder correr e fazer as coisas direitinho. Vou dar pra Fih essas pedras aqui. Se embora. Bom, esse é um dos itens que eu vou ter que procurar, então. Vamos lá. Vamos pra fora. Eu acho que eu vou vir pra esse lado aqui. Ao invés de ir pra porta ali da frente de Grand Soren. Eu vou vir pro outro lado. Desse lado a gente não tem um... É... Acho que a gente tem um encontro à noite. Do lado desse portão aqui. O chato dessa quest é que tem que ficar... Fazendo ela à noite. Esses bandidos são bem escrotos. Olha os goblins! Toma! Caramba! Um monte de goblins. Acredito que seja por aqui a direção onde fica emboscada. Se não for, a gente vai procurar. Opa! Opa! Tem gente aqui! Bandidos! Bandidos! Tinha uma emboscada de bandidos aqui. Olha esses caras aqui, mano. Foram eles que emboscaram a gente. Carai! Agora eu não me lembro direito onde é que ficam as outras emboscadas, né? Acredito que essa tenha sido a primeira que eu recebi. Eu posso tentar adivinhar. Vamos usar aqui o teleporte. Acredito que elas sejam em lugares de viagem normal. Então... Eu acho que pra cá não vai ter em Great Wall. Não tem nada a ver. Eu acho que elas são emboscadas em lugares assim. Eu vou vir por aqui. Eu vou vir por aqui. Na real, eu vou vir pra Cassard, isso aqui na porta. E eu acredito que lá tem uma emboscada. Ah, é. Eu fui ali pra Cassard, na porta. Eu não tinha nada. Acredito que aqui na frente vai ter bandidos. Vamos lá. Aham, deixa eu ver o mapinha. Esses são os bandidos comuns que a gente enfrenta, né? Nada fora do comum aqui. Não apareceu nenhum bandido fora do comum. Acho que tem uma ordem específica, né? Vamos ir andando pra Grand Sorrent. Se tiver algum tipo de emboscada no caminho, a gente vai descobrir. Opa! Morreu as duas. Essa é uma das criminosas. Morreu todo mundo. Pera, tem mais bandido pra cá? Meu irmão? Caramba! 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 Essa emboscada foi rápida. Agora a gente vai continuar. Acredito que se a gente continuar por aqui, vão ter mais emboscadas no caminho. O foda é ter que descobrir quando é que vai ter, né? Acho que é só pelos caminhos de Grand Sorrent. Não tem nada a ver com o restante do jogo. Essas emboscadas. Acho que aqui vai ter mais um, galera. Essa emboscada não conta. Ela é uma emboscada normal. Ela é de bandidos. Ela não é da Quest. Esse caminho é próximo da subida do morro que leva a Grand Sorrent. Eu não tinha voltado aqui depois de um tempo. Tem umas paradas aqui interessantes, tipo abóbora. No chão. A abóbora cura bastante vida, né? Nossa, cura pouquinho. Pensei que curasse mais. Ainda é pesada no inventário ainda. Eu vou andar pelo caminho normal. Eu tenho medo de andar por baixo e acabar perdendo a emboscada. Chega de arpias. Onde estão vocês, criminosos? Tem uma coisa que a gente nunca vai conseguir vencer no Dragon's Dog, mas não importa o quão forte o personagem fique, galera. A estamina. A estamina é e sempre será o boss final do jogo. Ah, tá amanhecendo, né? Por estar amanhecendo... Pode ser que não tenha bandido no caminho. Será que eu morro se eu escorregar aqui? Droga. Perdi bastante HP no processo. Deixa eu ver um negócio aqui. Dá pra combinar isso aqui com... Com o negócio que cai do Goblin. É complicado. Complicado. Eu vou ter que dormir de novo, provavelmente. Muito bem. É. Ela sai, ela sai. Ela sai. e o encontro e tem um inimigo aqui teve teve o inimigo aqui mas não teve diálogo o inimigo apareceu tacou magia na gente mas não teve nenhum diálogo mano será que é porque tá amanhecendo e eu acho que é porque tá amanhecendo né o caramba vamos teleportar para grande só de novo e lá em grande só em a gente dorme até de noite só tem um lugar só tem um lugar que aparentemente pode ter inimigos esperando a gente ou ela em cima mesmo onde a gente matou aquele maquinho eu vou lá de novo tá pode ser que tenha bugado por causa do horário pode ser que tenha dado algum bug e tudo eu vou lá de novo para ver se se mata se vai aparecer alguma cinemática algum diálogo se não a gente vai até a região da pedreira que é aonde com certeza tem um encontro de inimigo ali eu acho que não vai aparecer nada aqui eu acho que matou matou mesmo sendo bugado e tendo aparecido durante o tia por exemplo o lugar escuro da porra mano acho que não tem nada aqui e a pia não conta beleza aqui não tem nada vamos lá para pedreira na porta da pedreira vai ter uma emboscada com certeza opa eita aquele lá é forte mano eu não tô mandando mágico não morreu conseguimos conseguimos matar todos os assassinos eu acho que não tem mais nenhum assassino aqui né só vão ter um dead warriors aqui beleza acabou a quest face down you will be assassino onde é que esse cara tá onde é que essa pessoa vai tá ai 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 vou ter que procurar mais um cara ah desgraça tá bom já volto quando eu tiver achado esse filho da mãe vamos lá opa ele tava na frente de cassardes morreu é sério é sério é sério sério que esse cara já morreu meu amigo e ele ainda dropou a carta tie folded leather que eu precisava para entregar para o velho lá caramba mano essa quest eu devia ter feito tanto a tanto tempo galera eu devia ter feito essa quest faz um tempo já vamos voltar lá para o arm smith para aquele velho lá vamos lá vamos entregar a carta para o velho aqui ganha mais xp gg apareceu mais quest aqui para a gente pegar nele adquire 10 parcelas que que é isso i have no idea eu ainda não fui nesse local nesse soul flare cano canion deixa eu ver esses cajado que a fia ganhou é bom para ela se for bom para ela a gente dá uns upgrades vamos ver aqui acho que o dela é melhor né hum acho que o dela é melhor o dela causa ah não esse novo causa debuff óleo ah pera ai vamos lá se der para dar upgrade eu vou usar ele e não dá precisa de coca trees peak coca trees é um bicho que a gente não achou ainda no jogo bom vamos lá não dá para entrar no castelo à noite né então vamos fazer o seguinte vamos dormir aqui dormir mais uma vez antes eu vou ver se tem skill para comprar né é importante comprar skills skills para a gente usar hum skill de ataque eu não acho tão importante stone forest é importante great cannon eu queria ter mais skills para poder usar frost trans lightning trans dark enchanter não holy glare isso aqui é um dano em área fudido né só que enquanto está ativo o grupo usa mais estamina não sei se é uma boa não não sei se é uma boa não será que é uma boa eu vou comprar por comprar tipo é uma skill de paladino tá ligado mas eu não vou usar ela não vou deixar ela guardada aqui mas não vou utilizar não as magias da desgraçada estão bem nível alto já ela está mais forte do que eu essa personagem se eu pudesse jogar com ela eu estaria matando todo mundo hum rai sisme isso aqui é um terremoto acho que eu não vou pegar isso não o que mais você tem aqui desgraça diminui o tempo que leva para conjurar feitiço isso aqui é muito bom beleza vamos lá negociar preços mais isso aqui é ruim artículos pronto isso aqui vai melhorar gg doido vamos lá bom a partir de agora a gente vai estar entregando a quest aqui para o para o aldo se dando continuidade a história né vem a cá aldo aldo a palavra do a palavra do a verdadeira a 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 foi a e eu quero mais quest Olha Recuperar item roubado ou ajudar a Sir Mercedes Vou pegar os dois O Worm Ring King O Worm King's Ring Eu vou aceitar Ok E a outra missão Ajudar a Sir Mercedes Eu aceito Bom, mas eu não vou estar fazendo a quest da Mercedes agora não Vamos Vamos ver as quests que ficaram aqui O Worm King Ring Eu tenho que falar com o pessoal Para saber sobre o item que foi roubado Vamos falar com o pessoal aqui no castelo Vamos fazer essa daqui primeiro E aí meu nobre Ah, ok Alguém de dentro do castelo ajudou o nosso bandido Aparentemente Tem alguém aqui para conversar? Ah, vamos ver Não, não é aqui Provavelmente é em cima E aí, maluco? O cara pareceu um feiticeiro, né? Ok Solomé? Ah Pode ser que... Olha o rei aqui Beleza Bom, ao que tudo indica Foi aquele famoso feiticeiro Salomé Que roubou o anel do duque, né? Vamos falar com o Aldous Salomé Salomé Caramba 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 Ah, uma coisa Eu preciso de baldes Para dar upgrade no meu elmo Vou ter que procurar uns baldes por aqui É mole Eu acho que eu sei onde tem mais um balde Acho que para esse lado aqui tem mais um balde Antes de eu ir embora eu vou dar uma olhada aqui Eu tinha me esquecido disso Toda vez que eu passo perto de algum... Aqui tem um Toda vez que eu passo perto de algum Eu acabo não pegando Pronto, peguei Vambora Então foi o Salomé que roubou o tal do anel Mercedes, eu não vou falar contigo agora não Tchau Deixa eu vir aqui na casa do... Na casa do maluco que foi inocentado O que ele tem para vender aqui? Ele não está mais aqui não Cadê você, Fornival? Ah, ele está aqui O que ele vende? Olha Maker's Finger Uma flecha que diz que mata instantaneamente Depois de ser equipada vai ser perdida Depois que você chega no... Ô louco, cara Que isso? Olha, isso aqui mostra a localização das Wake Stones Dragon's Gate Eu vou pegar Caramba, ele vende itens bons Olha isso, cara Ele vende capa, ó Capa do magnânimo O que essa capa faz? Caramba, isso aqui Eu vou pegar, vai Ela ajuda na recuperação de estamina do grupo Eu compartilho a minha recuperação de estamina com... Com o resto do grupo Legal Ele vende itens bons, cara Não sabia não Não sabia que ele tinha itens tão bons não Bom, vamos lá Vamos conversar com mais alguém aqui sobre o Salomé Mais alguém deve saber sobre ele E aí, maluco Quem é tu? Ok Confronte Salomé Ele vai estar na pedreira Aparentemente esse tal de Salomé está lá na pedreira Deixa eu ver Ele vai estar lá na pedreira É um filho da mãe Bom, eu vou sair aqui Encontro vocês lá na porta Fui Aí, cheguei aqui Aconteceu um pequeno acidente com o nosso personagem Ele está pegando fogo Não sei se vocês estão vendo Isso é porque eu acendi a lamparina Todo sujo de óleo Vamos lá Ufa Pronto Aparentemente tem um pessoal ali na frente Bem, bem Bem, bem Bem O Arisen Toast de todos os grandes Soren O trabalho de todo o mundo O savior de todo o mundo É verdadeirá o tempo Para ir procurando penas Se você insistir em um jogo De cat e mouse O que diz que nós vejamos Que role Você vil Eita, maluco Vai tomar Morreu? Fugiu Tchau Covarde Caramba, ele está Filho da mãe Veio para o final da Ele veio para o final da mina Vamos lá falar com o Aldo Sobre a fuga do Salomé Foi bem rápida essa luta, né A gente deletou ele e os guardas dele Ae, vamos lá É, o Salomé fugiu É, o Salomé fugiu Vamos lá Vamos lá Vamos ter que falar com os residentes locais Para saber para onde o Salomé fugiu Tchau, Mercedes O Salomé fugiu O Salomé fugiu O Salomé fugiu Eu ouvi uma luta estranha De um amigo Parece que um homem Foi visto Vindo e indo Por lá De volta De volta De volta O que mais Eles dizem que ele O Salomé fugiu Todas as beijas Neste Com alguma Magia arcana É ele Rapaz Ele tá em Blue Moon Tower O Salomé Safado, cara Bom É isso A gente vai confrontar ele lá Ainda bem que eu tenho Uma pedra que marcou O lugar, né Da última vez que a gente foi lá Eu não tenho Por que que eu não tenho Uma pedra lá Em Blue Moon Tower Eu jurava que eu tinha Uma pedra lá Whatever Eu encontro vocês Lá na porta Ah, eu tenho Olha aqui Eu tenho sim Que estranho Ele com certeza Vai tá no topo Né O Salomé Da última vez Que a gente teve aqui A gente enfrentou O lendário grifo Aqui da torre Né Vou ligar a lanterninha Tá de dia Mas tem sombra Né Morreu Morreu, otário Esse lugar É um dos lugares Mais legais do jogo Na minha opinião Tem bastante Pelo menos Como ele foi Desenvolvido Eu sempre acho Mais legal Do que Todos os outros lugares Do jogo Vai tomar Doido Morreu Caiu lá embaixo Deixa eu pegar Uns negócios Aqui Rusted dagger Cadê o cara? Caiu aonde? Ah Não caiu Não Vem desgraça Maluco Vou dizer pra vocês Só inimigo forte Vamos ver se a gente Consegue encher a vida Aqui Porque os caras São forte Combina aqui Pra fazer uma Poçãozinha As outras ervas Dá pra combinar Também Não Ela faz Doze of strength A outra erva Isso aqui Não dá pra combinar Com nada Vamos se curar Isso aqui Tava aberto Tá cheio de inimigo Ali Olha isso Deixa eu ver um negócio Acho que esse é o melhor caminho Saída Tem um caminho Lá pra fora Esse é o melhor caminho Isso aqui vai dar direto No segundo andar Eu vou me curar Batendo nesses caras Aqui Cacete Morreu todo mundo Não Eu não sei o tamanho do seu poder Eles são velhos, mestre! Muita eles! Eu não vou ignorar esses caras, doido Não vou ficar descendo, não Minha personagem tá toda torta lá, olha isso Tem um cara lá em cima também Vou finalizar Morreu Lá embaixo tem um idiota lá atirando Não vou ficar aqui não Chegamos Aparentemente o Salomé tá aqui Eu vou ter que usar um suco aqui De bônus de dano mágico De verdade O Arisen é uma profissão Dada para o leite Ou você esperava Deberir seus alunos Enfimando os vizinhos Por medo de realmente Enfimando o dragão Alas Eu não sou de uma companhia Deixe-nos ser feito com isso Você chegou a fim de sua jornada Maluco? Morreu Não morreu? Sim Eu sou de uma profissão Não morreu É É É É É É Que É É É É É É É É morreu explodimos o desgraçado ae salomé acabou salomé você não é mais um problema salomé agora a gente só tem que devolver o anel para o ser Aldo só que tem uma parada ele é um item ter ele no inventário permite que os spells castem mais rápido deixa eu ver é, tá castando mais rápido os spells deixa eu ver o canhão se vai castar rápido pô, tá bem mais rápido, não tá? doido, peraí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma cópia dessa porra eu vou fazer uma cópia desse item eu acho que lá no Black Cat tem como fazer uma cópia, né? vamos lá não, sai daqui sai na frente será que eu tenho como fazer ele copiar o anel pra mim? leva quanto tempo? 99k? GG beleza ele termina amanhã vamos dormir e pegar nosso anel, galera depois a gente entrega o anel pro Aldo e fica com a cópia pra gente ou será que a cópia? ou será que a cópia não tem o efeito que o anel original tem? tomara que tenha o mesmo efeito, né? vou ficar muito chateado, cara vamos lá, vamos dormir agora tá pronto ah agora sim, vamos ver agora nós temos uma duplicata aqui a duplicata é mais pesada, né? eu vou dar pra fia mas eu vou utilizar também eu vou entregar pro Aldo agora o anel e a duplicata vai ficar comigo não vai ficar com ela, não tomara que o efeito deixa eu ver aqui uma parada detalhes desconhecidos olha tomara que funcione vamos lá Aldos aê eu vou entregar o original pra ele, né? eu não vou trollar o Duke mas vamos lá, toma aí GG, conseguimos cadê o anel? ah, não tem o companion aqui bom, eu vou encerrar por aqui, galera o anel de Salomé recuperado não tem mais o que a gente faça aqui no próximo vídeo eu vou estar fazendo a quest da Mercedes e sei lá não tem mais nenhuma side mission tem essa daqui Frontier Caverns que eu ainda nem visitei então talvez eu visite mais tarde essas Bad of Vows eu vou estar catando em off, tá? matar corvo todas essas quest merda eu vou estar fazendo mais pra frente, tá? vejo vocês no próximo episódio fui!